Quando eu era criança, e isso já faz um bocado de tempo, ir ao cinema tinha um signo específico que era o de comer aquela moedinha de chocolate ao longo da sessão. Quando a gente tinha dinheiro suficiente para ter essa bonança. De toda forma, para mim, eu me sentava na cadeira, as luzes se apagavam, eu punha aquele pequeno tablete de chocolate na boca e a magia simplesmente começava. Ali era um outro mundo. Há leituras que eu faço que me levam para esse mesmo lugar, de certa forma, infantil. E uma delas é um fragmento, um aforismo de Nietzsche, num livro que se chama H e a Ciência, é o aforismo de número 25, que eu vou ler para vocês e depois fazer algum tipo de comentário sobre ele. Então dizia Nietzsche... Não destinado ao conhecimento Há uma estúpida humildade, nada rara, que torna aquele por ele afetado, incapaz definitivamente de ser um apóstolo do conhecimento. No instante em que um homem desse tipo nota algo diferente, ele como que faz meia volta e diz a si mesmo Você se enganou. Onde estava com a cabeça? Isso não pode ser verdade. E então, em vez de olhar e ouvir de novo, mais atenciosamente, ele foge da coisa diferente, como que intimidado e procura tirá-la da mente o mais rápido possível. Pois o seu cânone interior diz Não desejo ver nada que contraria a opinião prevalecente. Então, eu fui feito para descobrir novas verdades? Já existem tantas das velhas. Eu não quero, obviamente, dizer para vocês o que Nietzsche quis dizer ao escrever esse fragmento. Essa verdade do texto, para mim, é completamente irresgatável. Mas vou dizer como isso me chega, enquanto pessoa, como todos os demais, capaz de pensar minimamente por si mesmo. Me parece que Nietzsche está dizendo para a gente alguma coisa da seguinte natureza. Para conhecer, é preciso ter coragem, é preciso desafiar o que está dado como verdadeiro. E o conhecimento se inicia no momento em que a pessoa reúne a força interna necessária para questionar, para desafiar o que está dado como cânone, como coisa correta, como o que de fato faz sentido. E, portanto, como é muito próprio de Nietzsche e sua filosofia, acho que ele está estimulando a gente a fazer esse percurso, a dizer não ao que parece ser 100% certo. A rigor, e aqui já me encaminho para a conclusão desse pequeno vídeo, a gente precisa aprender a arranhar, a escarificar, a fazer buracos nessa coisa monolítica que parece ser a verdade, parece ser o que é absolutamente correto. Se a gente começa a fazer essas fraturas, a gente acaba se dando conta de que tudo de alguma forma está costurado. E por ser costura pode ser, primeiro, é uma composição, não é um bloco monolítico de verdade, e foi costurado por alguém. A rigor, e eu acho que aqui concluo, não há uma realidade por si mesma para Nietzsche, mas a realidade é uma produção, muito mais do que algo dado que precisa ser interpretado.